O ministro de Ciência e Tecnologia de Israel, Ofira Kunis, esteve no Brasil como forma de estreitar os laços e parcerias entre os dois países. Durante a visita, ele conheceu de perto a Comunidade Judaica Brasileira e o Colégio Renascença. Confira! A visita do ministro de Ciência e Tecnologia de Israel, Ofira Kunis, ao Colégio Renascença foi marcada pela inauguração do estúdio Renamakers, um laboratório moderno que estimula os alunos a criarem novas tecnologias. O ministro ficou impressionado com as instalações e contente pelos alunos terem acesso a um espaço como este. É uma escola judaica e é muito importante. Eu quero ver a próxima geração da comunidade judaica aqui em São Paulo e no Brasil como um todo. Eu fico muito contente em ver crianças do ensino infantil até o ensino médio e, claro, a sala de Ciências, Tecnologia e Inovação, porque esse é o futuro de Israel e o futuro do povo judeu. Há duas semanas atrás, a gente começou a ler na Torá sobre a inauguração do Mishkan, do nosso templo móvel. E agora o ministro está aqui para inaugurar o nosso Renamakers, que é o nosso templo técnico. Então, nada é por acaso e a gente, com a chegada do mês de Adar, a gente está escrito que a gente tem que aumentar a nossa alegria e receber o ministro de Israel representando a tecnologia de um país top, realmente é motivo de muito orgulho. A presença hoje do ministro de Ciências e Tecnologia de Israel com o embaixador, o cônsul e vários convidados fortalece mais uma vez, primeiro, o grande momento que o Colégio Renascença vive e a inauguração do nosso espaço Maker. O Renamakers é um espaço que junta toda essa discussão e esse processo de aprendizagem, do aprender fazendo, dos makers, de tudo aquilo que o Colégio tem investido enquanto ciência, enquanto tecnologia e enquanto fazer pedagógico. É realmente uma oportunidade muito especial, porque a gente, Israel é como se inspirasse a gente do ponto de vista tecnológico. É uma grande inspiração para nós. Então, receber alguém relacionado a isso, para a gente conseguir mostrar o que a gente fez, é uma grande honra. Durante a visita ao colégio, o ministro falou sobre o acordo de cooperação para a pesquisa científica entre Brasil e Israel, assinado no Senado em Brasília, e o quanto ficou impressionado com o potencial que o país possui ao conhecer a Embraer em São José dos Campos. Além disso, falou sobre a união entre a comunidade judaica brasileira e a proximidade com Israel. Para ele, Israel pode auxiliar o Brasil com diferentes tecnologias. Água, tecnologia limpa, robótica, espaço, satélites. Israel é o poder de inovação em diferentes campos de ciência e tecnologia. Acredito que nós temos os melhores institutos e universidades no mundo. Existe o Waze, por exemplo, Mobileye. Eu sei que muitos brasileiros usam o Waze. É apenas um exemplo da capacidade high-tech na tecnologia de Israel. O Alonso Nunes, o ministro de Relações Interiores, foi na Israel, com o primeiro-ministro. É da semana com o Fira Kunis no Brasil. Nessa época, nunca tive essas, como dizem, boas relações. E agora é importante para trocar ideias, a tecnologia. Novas relações Brasil-Israel. Acho que isso é o mais importante. Nosso chanceler brasileiro em Israel deu um show de diplomacia e as relações estão estabelecidas e normais. Isso é o mais importante. A segunda questão é a escola judaica que está privilegiada. Ou seja, temos a escola judaica com o ministro da Ciência e Tecnologia prestigiando a nossa coletividade. Estamos todos de parabéns. Obrigado.